e aí galera bom dia tudo bem friozinho do feriado de 9 de julho né só assim para a cidade ficar desse jeito vazia porque olha só quantidade de pessoas de veículos na rua só assim cara e aí Vamos lá. E olhe lá ainda, hein? Eu tô indo pro sentido paulista. E aí vocês vão ver com maiores detalhes. Aqui, vou sair de Osasco e pegar a Marginal. Vou filmar um pedacinho da Marginal pra vocês. Olha isso, cara. Isso é louco. Nossa, que da hora andar de moto sem carro, velho. Tô no meio da pista, te atrapalhando, nem te fechando. Sem risco nenhum, olha lá. Um, dois, carro na tua frente. Vamos entrar na Marginal. Vamos ver como que tá a Marginal. O vento continua gelado. Olha, meu Deus. Olha aí galera São 7h53 da manhã 9 de julho Não tem ninguém Ninguém Vamos ver a entrada aqui da marginal Vocês vão ver o que aqui costuma estar lotado Quem me acompanha no canal Sabe o que eu estou falando Quando eu entro aqui Na marginal Isso aqui está Lotada Olha Eu consigo andar até no meio Dentro da faixa sem andar na beira Que beleza Ó Show de bola Tem aquela muvukeira aqui Já volto galera Eu vou pausar o vídeo aqui E para gravar para vocês lá depois Senão o vídeo vai ficar muito longo Beleza Fui E aí galera Aqui ó Na paulista Vamos ver como que está a paulista Você sabe Conhece Quem mora em São Paulo Anda aqui Sem São Paulo Sabe que a paulista É cheio Olha isso aqui Como que está Suave 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 Tanto é que eles colocaram Até a pista de Separado Até a pista de ciclismo O pessoal que anda de bicicleta Aqui aumentou mais uma faixa Além da calçada Aumentou mais um metro e meio Pegou uma faixa Totalmente A faixa da esquerda Por causa do feriado Olha isso Como está suave Tenta andar aqui na paulista De terça-feira Durante a semana Em dia normal Em dia de feriado Para vocês verem Isso aqui é travado Não anda Durante a semana Dias normais Sem ser feriado Aqui você não anda Olha isso Meu Deus do céu Agora eu preciso Entender Por que o Bradesco Está aumentando Um metro e meio Para lá Da faixa de volta E um metro e meio Para cá Cara é muita É muita faixa Para bicicleta Não tem tanta bicicleta Assim para andar não Olha São quase Se não me engano Três Vai Dez metros De faixa De espaço Para bicicleta andar Eu não sei Se precisa Tudo isso Eu acho que era Aumentando Um espaço De lá Um metro e meio Mais a faixa Do meio É mais do que suficiente Né Como nós sabemos Nós estamos feriados Nove de julho Aqui No dia nove de julho Só assim Para você conseguir Andar de moto E nem os motoboy Estão aí Andar de patinete Nossa Andar de patinete Aqui nesse meio Que top Pegar polícia De ponta a ponta Show de bola Que legal Você atravessa A polícia Sem pegar Nenhum farol Nossa O vento está gelado Aqui hein galera Quase peguei O farol aqui Ah Vai ser panguando Assim né A faixa da bicicleta O cara quer andar Fora da faixa da bicicleta Mas uns errou Ela mesmo Três Dez metros De faixa O cara quer andar Na pista Local Depois Morre atropelado Aí Não sabe por que né Olha só Dez metros De faixa Três pra lá Três pra cá Mais um meio Tudo pra passar Vou falar o vermelho Vou falar o vermelho Aí galera Você viu a cabaçada Do cara Da bicicleta Velho E se tivesse vindo Um carro aqui Ó Na faixa do meio Aqui Pegasse ele Aqui ó Tudo bem Tá suave Mano Mas mesmo assim É perigoso Pra caramba Velho Pra uma bicicleta Porque a bicicleta Não tem Retrovisor Não tem nada Aí ó Um animal de teta Que fez isso Ó Aí ó Pra que a pressa Desnecessária Essa pressa Desnecessária Galera Vou encerrando o vídeo Aqui Valeu Até o próximo Vídeo do canal Fui Me segue lá Quem não se Quem não é se inscrito Se inscreve aí Compartilha esse vídeo aí Me ajude muito Aí no canal Porque tá Fogo O pessoal tá assistindo Mas não tá se inscrevendo Cara Infelizmente Muito like aí A meta desse vídeo aí É Não vou falar Dez mil likes Não Vai mil likes No vídeo aí Andando de moto No feriado Na cidade É isso aí Beleza Valeu E aí E aí Tchau.